Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, iniciando mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou estar fazendo, gente, um bolo de flocão com coco ralado. Vou estar mostrando aqui para vocês os ingredientes que eu vou estar usando, tá bom? O flocão que eu estou usando, gente, é esse aqui da Maratá, tá bom? Não é propaganda, mas é esse que eu tenho aqui em casa. Então vai ser duas xícaras de flocão. Aqui eu estou usando coco ralado, aquele menina, sabe? É 50 gramas, uma xícara de açúcar. Aqui, gente, meia pitadinha de, meia colherzinha de chá de sal. Aqui é um quarto de óleo, três ovos e aqui uma xícara de leite. E vamos usar também o fermento, uma colher de sopa de fermento. Então esses aqui os nossos ingredientes. É muito fácil, muito prático de fazer, gente. Vou mostrar para vocês aqui. Não tem erro, não tem segredo. Então vamos lá para o nosso vídeo. Peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilha. Faça essa receita que vocês vão amar para um cafezinho da tarde, para um chá da tarde. Suas visitas vão amar essa receita. Então vamos lá bater tudo no liquidificador. Então, pessoal, vamos iniciar aqui colocando os três ovos no liquidificador, tá bom? Vamos colocar o óleo. O leite, leite integral, tá bom, gente? Vamos colocar as duas xícaras de flocão, o açúcar e o coco ralado. Agora aqui a gente vamos dar uma batida aqui, gente, por mais ou menos, três minutinhos, tá? Vamos bater aqui no liquidificador. Gente, dei uma mexidinha aqui. Agora nós vamos colocar o sal. Vamos bater mais uns minutinhos aqui. Minutinho não, só uns três segundinhos mesmo, gente. Gente, agora vamos colocar aqui uma colher de sopa de fermento, tá? Vamos dar mais uma batidinha e pronto. Já está pronta a nossa massa do nosso bolo. Pronto, pessoal, já bati. Agora eu vou colocar aqui a nossa massa. Vamos levar para o forno a 180 graus, tá bom? Então, eu iniciei aqui a massa, gente, já liguei o meu forno. Eu prefiro estar fazendo sempre assim. Todas as vezes que eu faço o bolo, eu já ligo o forno para ir esquentando. Vamos deixar aqui o nosso bolo, dependendo do seu forno, de 30 a 45 minutos no forno, tá bom? Massa pronta, agora eu vou levar para o meu forno. Vou dizer para vocês depois se ficou 30 minutos ou 45 minutos, tá bom? Pronto, pessoal, o bolo prontinho, gente. Olha que lindeza desse bolo, olha isso. Eu amei, simplesmente amei. Acabei de tirar do forno. Vou passar a faca aqui e vou soltar ele para colocar aqui num pratinho. Então, pessoal, olha aqui o nosso bolo, gente. Que delícia, tá com um cheirinho maravilhoso. Já coloquei também aqui, gente, olha, minha água para ferver na minha chaleira de vidro para fazer um bolinho, ou para fazer um cafezinho para acompanhar com o bolo. Vou cortar aqui esse pedaço de bolo para vocês verem como que ele está. Ó, gente, eu vou cortar aqui, ó. Olha só a textura desse bolo. Está fofinho, gente. Maravilhoso, né? Deixa eu pegar aqui. Olha só. Olha para isso. Chega que está subindo a fumacinha. Vou colocar aqui no meu pratinho. Ai, caiu. Olha. Olha só como está fofinho, está vendo, gente? Cortar um pedacinho. Vou estar provando, tá? Hum, está ainda quente. Gente, hum, que delícia. Sabe com que ele está com gosto de cuscuz, acredita? Tão bom que ele está? Hum, nossa, que perfeito, gente. Olha só aqui dentro. Vou deixar aqui a receita na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Então, pessoal, vou ficando por aqui com essa delícia desse bolo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.